Nosso convidado já está a postos? Já está? Já está a postos! Seguinte pessoal, ele faz show na The House sabadão, ele vem cheio de amor, viu? É verdade! Afinal, gente, amar pode ter duas vertentes, né? Pode ser divertido e bizarro ao mesmo tempo, mas no final o importante é que é preciso amar aqui no Boa! Vitor Amar! Fala aí, Vitor! Amar até! Quanto tempo eu não vejo esse gordinho. Que alegria estar aqui com você e estar aqui acompanhando o programa. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Está maravilhosa. Um abraço para cada um de vocês. Obrigadão pelo espaço mesmo, viu? Que é isso, cara? Você está aí em casa. Vitão, estão dizendo que esse show é leve, esse show é íntimo e perfeito para levar o mozão. Os casais vão se identificar muito com as piadas, né, cara? É isso mesmo, cara, eu fiz um show, um show todo falando sobre amor, sobre diferentes formas, falando sobre casamento, sobre família, que agora eu sou um rapaz que eu estou noivo, né, cara? Estou com uma... Ah, moleque! Boa! E isso aí é a noiva que obriga, tá? Ah, é? Você vai dar entrevista, você já mete isso aí na câmera A primeira coisa que você vai fazer é mostrar a aliança, senão o pau vai comer. Isso aqui parece que eu fui campeão de barreiras, mas é um show sobre isso, então é um show que dá para você levar a casar, você estiver ficando com a pessoa, leva a pessoa para ficar, mas também fala sobre outras coisas, fala sobre amor de família também, fala sobre todos os tipos de relação, é um show realmente que eu pensei no jeito que eu posso fazer, para você levar a pessoa que você gosta, não importa se eles estão no relacionamento ou não, sabe? Olha aí, coisa boa. Baita ideia, da onde que veio, da onde que o Vitor Amar decidiu parar de falar das coisas tipo avião, de, sabe, essas coisas que a gente costumava falar para falar de um tema tão complexo como amor, cara? Cara, então, é porque assim, eu estava falando, pensar que, é, primeiro essa fase realmente de estar querendo casar agora e tal, isso mexe com a gente, querendo casar, né, então, isso mexe com a gente, eu queria falar sobre isso, porque eu estou vivendo nesse momento, e eu queria falar sobre coisas que acontecem no geral, assim, né, sabe? Tipo assim, aconteceu um negócio comigo, eu não sei quem de vocês está no relacionamento ou não, né, aconteceu um negócio comigo, e eu estava dormindo, e a mesma acordou, era às 5 horas da manhã, me acordou do nada, eu falei, amor, amor, acorda, amor, aí eu acordei, porque era às 5 horas da manhã que eu estava acontecendo, eu olhei para ela, falei, o que foi, aconteceu alguma coisa? Ela falou, estou com tesão. Você está de brincadeira. 5 horas da manhã, eu estava de remela no olho, e aí eu pensei, eu não estou respondendo, não tenho, agora não é hora ruim, eu tenho que responder, a gente que é homem, a gente não tem, a gente tem um monte de privilégio, mas esse privilégio de escolher o momento a gente não tem, é a mulher que escolhe esse momento, entendeu? Sim, eu quero mesmo. Estou com tesão, eu 5 horas da manhã, babando, dormindo, eu pensei, eu vou responder, fui, correspondi, aí passou um dia, ela falou, foi bom, eu falei, foi ótimo, ela falou, você pode fazer isso também de vez em quando, falei, não posso não. Não pode, né? Em qual realidade, minha gente, vocês sabem isso que eu estou falando, em qual realidade, 4 e meia da manhã, eu vou acordar e interromper o sono da princesa, falar, amor, acorda, para ela abrir o olho de a puta, e ela vai dar a puta para mim e vai falar, o que foi? Eu vou falar, estou duro. Ela vai falar, a minha gente fala, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Não, não tem como. Isso que eu ia falar, porque nesse horário, 4, 5 da manhã, a gente corresponde, porque a gente está com tesão de mijo mesmo, isso é um problema. Isso é verdade, é verdade. É verdade. Só não mijar, só não mijar, pode ficar à vontade, e assim vai, né? Tesão de milho. É, exatamente. Tesão de milho. E agora também estou em uma fase, agora também, de cuidar mais de mim, então, estou muito de amor próprio também, cara. Ah, é? Eu sou um atleta agora, estou fazendo exercício físico agora. É mesmo? Você está lutando, Amar? Contra a obesidade, eu e ele. Estou lutando, faz tempo que estou lutando. Estou aqui lutando mais by boxe. Meu treinador fala que eu luto igual um trator, amarelo e gasolina. Boa, boa, boa. Boa, boa demais. Caraca, mas o ruim dele, quer dizer, é bom e ruim, né? Que tem as fases, né? Você está numa fase bacana de falar sobre casal, relacionamento, daqui passa 10 anos você está falando sobre divórcio. E isso é complicado também. Mas é outro texto já, já vira outro texto, tipo o Serginho Lacerda. Passou, Jair? O que está acontecendo aí? O Serginho não está aí para defender, pô. É sacanagem. Mas precisa, né? Mas é, cara, porque eu também não sei, assim, eu tinha preguiça de estar solteiro, cara, porque dá trabalho demais. Você tem que mover com as pessoas que você não conhece, e aí as pessoas estão doidas hoje em dia, sabe? Ou se estão. Não estão? Aí eu tenho preguiça. Tinha um tipo de relação sexual que me incomodava muito, que eu falo que é a pessoa que faz o sexo fotógrafo. que vocês conhecem? Não, não. Conta aí. O sexo fotógrafo é a pessoa que durante o sexo, a indicação é como se ela fosse um fotógrafo. Ela fica assim, isso, vira, vira. Agora dá para mim sorrir. Fica natural, né? É horrível, entendeu? Então, quando era solteiro era muito pior. As pessoas são malucas, gente. Era muito pior mesmo, assim. Cara, mas tem a fase também de visitar o sogro e a sogra, né? Isso aí também, essa parte é terrível, velho. Eu conheci meu sogro, eu conheci que ele era a casa do Didi Mocó, cara. Não! Puxa, é difícil. Aí eu não queria falar isso pra ele, só que eu não sabia como falar isso pra ele. Era horrível. Passou um rebião, ele tava de branco. Por isso que eu tava no palco do Danço Esperança. Coisa horrível. Faz o seguinte, amigo. Começa a gravar um TikTok com ele dançando. É isso. É uma saída. Isso, exatamente. Faz ele passar esse constrangimento, que aí já fica mais tranquilo. Ô, Amara, outra coisa. Você deve concordar que amor e ódio, assim, são sentimentos muito próximos. E isso pode até virar tema pra zoar também no show, né? Com certeza, cara. Porque o amor e o ódio, eles vão dar lado a lado. Exatamente o que você falou pra mim. Eles estão ali. É muito fácil você amar alguém e ter problema de ódio com a pessoa também. Na minha família eu vejo isso direto. Porque meu avô e minha avó, eles moram junto, né? Até hoje. Só que eles são separados. Eles já separados do casamento e dividem a mesma casa até hoje. E aí fica dois pés se xingando o dia inteiro. É uma coisa maravilhosa. Esses dias meu avô tava... Tava um bolso lá em casa e tanto meu avô e minha avó são muito bocados. Aí meu avô tava falando assim que... Ah, não, porque eu sou igual carro velho. Tô fora de fábrica. Manutenção é cara. Mas se fizer a chupeta, o boludo não... Boa, boa, boa. Aí minha avó passando lá atrás pra garra de tudo. Pô, é roca, mas vai rapidinho depois também. Pô, bacana. Mas tem muita coisa pra explorar. Tá bacana esse novo texto. Show de bola. Pegou um nicho bacana. Aí vai dar boa, hein? Eu acho que é um nicho. O casal é bom, cara. Porque o casal precisa sair de casa pra se divertir de alguma forma. Porque chega um momento que você não se aguenta mais. Então você precisa falar assim... Gente, eu preciso de alguém que me divirta. A mulher fala. Exatamente. Aí o cara leva no show do Amari, entendeu? Existe o motivo pra sorrir, exatamente. E tem o lance também, né, Amari? De marcar dia pra sexo, né, cara? O casal depois que vai ficar num certo tempo... Cara, é terrível de marcar... Porque não pode, cara. Não pode. Eu sempre falo. Não marque dia pra sexo. E tem muito casal que marca dia de sexo. Sexta ou sábado. Cara, deu tesão, vai embora, meu. Vai embora. Eu tenho um amigo, o Léo Ferreira, comediante também, também casado. Ele fala pra mim que o dele é segunda às oito. Ele sempre manda mensagem pro meu dele. Ele fala assim, amor, segunda às oito, nosso compromisso. Cinco minutinhos, vou te arregaçar. Tem que combinar com ela. Cinco minutinhos. Não, é cinco minutinhos de loucura. Cinco minutinhos de loucura. Você vai ver. Não pode proporcionar. Ele vai de última casa. E tem que ser segunda, né? Porque se for na sexta, já tá cansado. Não dá. Precisa ser segunda. E tem outra coisa também. Não só amor entre pessoas, né? Tem o lance dos bichinhos. Tem gente que ama os pets. Ah, tá. E tem uma galera que é muito over, né? Nessa coisa de dedicação aos pets. Você fala também disso no show, hein? Putz, isso é terrível. Eu falo, falo demais, cara. Eu falo que, inclusive, minha mulher tem três gatos. Ela é gato. Aquelas pessoas duridas com gatos, sabe? E aí eu tive que me acostumar com isso também. Porque também é uma coisa que... Eu tenho alergia de gato. Do nada eu tenho que me acostumar com gato. E aí... É igual o geloucos. Dona de gato é igual o cara que coleciona geloucos. Quer pegar cada cor diferente. Cada cor diferente. É tudo. Sim. Só reclamo quando põe no congelador, né? E aí, tipo... É horrível, porque... De uma vez que eu tava na casa dela e a gente foi, né, se agarrar no quarto e aí tinha uma gata dela que tava no cio e eu não vi que a gata dela tava lá. Aí a gata começou a fazer um barulho. Eu não sabia o que tava acontecendo. É horrível. Você tá transando com a pessoa e quem tá gemendo é o gato. É muito ruim isso, cara. Nossa, o gato olhando ali. O gato olhando. O bicho, ele gosta de ficar olhando, né? Cara, dá uma raiva. O gato é voyeur pesado. Sai daqui, cara. Não tem sentido nenhum. Olhando e lamendo os beiços ainda. Policando com desejo. Só que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. Desde que não participe, tá tudo bem, né? Mas você é ou já foi pai de pé, Timar? Você foi desses já ou não? Eu já, cara. Eu tinha uma pincherzinha. A pincher zero. Boazinha. É horrível. O bicho mais rico que eu vi na minha vida. Eu me amava. Então eu tava achando ela bonitinha, cara. Porque ela não é só o pincher. É o pincher zero. Então o pincher é menor que o pincher ainda. Sim. É aquele zoinho espulgaiado. Cada um com um lado, assim. Cada um estourar pra fora da cabeça. Oi, torto, assim. Parece como o Matheus do veterinário. Ficou o dedo na bundinha. Deve pra poder aquele jeito, assim. Que é um negócio horrível. E bravo, nervoso. Parece que vai ter um AVC a qualquer momento, né? Qualquer momento. Porque o normal do pincher é parado. Ele tá tremendo. Ele não consegue ser parado. Ele tá tremendo. É um negócio que não consegue controlar. O negócio. Ele tem um negócio dentro dele, assim. Ele não consegue latir porque ele é pequeno. Ele tem muito ódio no coração. Ele é pequeno. Aí ele não tem pulmão suficiente pra latir o ódio que eles têm. Aí ele não consegue completar uma latida. Ele vai tentar... É um negócio horrível, sabe? O pincher é do caminho também. Desgraçado. O pincher é terrível. Desgraçado, cara. O bicho é desgraçado. Ele não tem isso que ele falou. Ele tem muito ódio e ele não tem capacidade de externalizar isso. É por isso que o bicho tá prestes a ter um derrame. Não tem como. O bicho tá prestes a ter um ataque cardíaco. Tem uma expectativa curta. É tudo muito intenso pro pincher, assim. Ele chora. Ele espiniga quando ele chega. Ele é tudo muito intenso, assim. Ele é um idoso. É muito... Praticamente. Ô, Amar, o show amanhã é em São Paulo e sabadão aqui em Curitiba, na The House. Faz o convite aí pro pessoal, cara. Pô, com o maior prazer. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Vocês são muito legais, muito lindas. Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. E quem estiver de boa em Curitiba nesse final de semana, sábado às 21h, lá na The House, tem um show pra vocês. Vou até liberar se vocês quiserem sortear ingressos pra galera aí. Então a gente pode sortear uns ingressos aí pra galera. Depois vamos dar uma produção. O pessoal que tá ouvindo a Boa da Pan tá convidadíssimo pra ir no show. E quem quiser garantir o ingresso, ganhou o ingresso, quer chamar mais alguém pra ir junto, é só entrar lá no site da The House, no Instagram da The House, ou no meu Instagram. Tem um link. Você garante seu ingresso às 21h, no sábado. Showzão. E ainda, pô, ainda descobri que vai ter a abertura de um grande comediante amigo meu que vai estar pro Curitiba também, que é o Marcelo Marrom, vai colar no show também. Boa. Então ainda vai ver mais um cara que viu também, que vai estar por lá com a gente. Então, garanta o seu ingresso pra assistir esse sábado na The House. Espero vocês. Bacena. É uma alegria. Tô muito animado. Muito feliz de estar com vocês novamente. Ah, legal, cara. E não vá sozinho no show, né? Vai com alguém. Exatamente. É, viu, Conde? Que isso foi pra você levar alguém, se você tiver um relacionamento, se você tiver apaixonado, se você tiver querendo impressionar alguém, esse é o momento, entendeu? Tá certo, então. Diversão garantida sabadão. 21h, é isso, né, Amar? Lá na The House. É isso mesmo, é isso mesmo. É preciso, Amar! Vitor Amar aqui no Bora Pão! Abraço, Vitão. Bom show, cara!